Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta noite aconteceu mais uma eliminação na Fazenda 14 e também teve mais uma surpresa para o público, já que André foi o primeiro a votar com 35,58% dos votos. Bia foi a mais votada e voltou para a sede com 39,84% dos votos. E Ruivinha foi a eliminada da semana com apenas 24,58% dos votos. O que surpreendeu foi o fato de Bia e Ruivinha terem a torcida dos seus respectivos grupos, o grupo A e o grupo B. E André, que acabou de fundar o grupo C, o grupo de um homem só, conseguiu ficar, e com o percentual bem próximo de Bia, a mais bem votada desta roça. E você, gostou da volta de André e de Bia e da eliminação da Ruivinha? Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para continuar recebendo notícias da Fazenda. Até logo!